Eu já começo sendo tripulante, eu não gosto de ser tripulante, mas, né, é a vida, né, gente. Mano, eu não gosto de fazer essa task, que ela fica, é, tipo, não aceitando meu cartão, mas até que, enfim, ela aceitou, né, gente. Às vezes eu fico achando que esse cara é um impostor. Eu gosto de fazer essas coisas, tipo, muito louco, sabe? Eu gosto de fazer essas coisas. Tipo assim, se você estragar minha casa, você estraga os meus casamentos. Eu tô falando nada com nada, mas tudo bem, né, vamos continuar aqui, na mão guiãs, na brincadeira, né, mesmo. Às vezes eu fico muito bolada, porque, assim, tem coisas que eu faço e eu não sei fazer de task, sabe? Ai, meu Deus, eu tô falando tudo errado, mas, sabe, eu não sei fazer essas tasks. Mas eu tento, mas eu não consigo, aí eu fico toda embolada e o negócio não vai, mas tudo bem, essas fitas aqui não são imprestáveis. Eu não sei porque tem um enfermaria aqui, negócio de médico aqui, numa nave. Como isso pode ser numa nave? Ai, que susto! Meu Deus! Pensei que alguém me matou. Tá, vou falar quem, né, gente? Vamos ser, tipo, não aconteceu nada, sabe? Não aconteceu nada. Ai, gente, de quem eu suspeito? Não sei de quem eu suspeito! Caraca, quem que, quem quer saber que ela tem 11 anos? Até o caralho dela. Fala! Fala, lago! Fala! Gente, sério, eu tenho que parar de ser, assim, maluca e gritar, sabe? Ih, gente, batata. Batata. Agora deu vontade de comer batata frita. Mas tudo bem. Eu vou botar no laranja. Peraí, gente, vou desligar o ventilador, porque é assim, né? Gente, não é o batata. Eu acho que eu tô desconfiando do laranja. Ai, gente, não sei de quem eu desconfio. Não precisa de provas, querido. Ah, 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 claro que precisa. Ok, ninguém foi ajetado, empate. Um impostor já, um impostor. Ok, gente, eu ainda desconfio do laranja, porque o batata, né, que ele é o roxo lá, foi fazer o cartão. E eu acho que não é o roxo, eu acho que é o laranja. Gente, isso tá muito confuso. Gente, isso tá muito confuso. Eu não sei quem é ainda, mas eu acho que é o laranja. Ó, porque o laranja tá lá fazendo um negócio lá, eu acho que é o laranja. Eu vou tentar ver se é o laranja. Ok, eu já apertei o botão e eu vou colocar que é o laranja, porque ele tá muito suspeito. E ele tá fazendo um negócio. Gente, tá falando que é o Rick, gente. Não é o Rick. Não é o Rick. O roxo concorda comigo, que é o laranja. Não é o laranja, então... Como assim, gente? Aqui o canal é family friends. Não, gente, eu vou colocar... Cala a boca. Gente, eu não vou colocar porque eu sou muito boazinha, então... Me acusou sem provas. É verdade, se acusou sem provas. Gente, ainda falo que eu tô nem aí. Isso! Meu Deus, gente. Todo mundo vota no laranja porque o laranja merece, ok? Gente, todo mundo vota no laranja. Deixa eu ver se é o laranja mesmo. E, mano, tomare que seja o laranja. Pelo amor de Deus. Deus, me diga, me diga. Mano, eu acertei. Mano! Sou o melhor detetive. Vou escrever no chat que eu sou uma boa detetive. Uma ótima detetive. Ninguém vai ser uma detetive como eu, não é mesmo? Eu sou muito boa, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Ok, gente. Eu vou parar de essas maluquices. Então, vamos colocar eu sou uma... Não, pera. Não, pera. Não, deixa eu... Detetive... Detetive... Ai, não. Pera aí. Eu sou uma detetive... Infri... 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 Incri... Não... Incri... 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 Ha-ha. Hi-hi. Gris, casca-si-casca-si-casca-si-casca-si-casca-si-casca-si-casca-si-casca-si-casca-si-ca-si-ca-si. Hi-hi. Um vídeo legal. O Daniel e o Cale, o Cale, o Cale, o Cale, o Cale, o Cale.